Começando aqui do 10 a 1 aqui no YouTube com vocês, né? Na verdade, com o aniversário do Corinthians de 30 anos do título, o que é isso é muito importante. Ô Tupã, primeiro assim, a gente tem uma convivência muito legal no Corinthians, a gente tem até hoje, né? Você não sabe, fala a verdade, o que você representa para a nação corintiana desse gol tão importante quando você e o Guiné vieram de Sorocaba, do São Bento, saber o tanto que você é querido para o torcedor, e o que esse título representa para você, né? Que nos ajudou a ser campeão brasileiro depois de 80 anos, diga-se de passagem. Um beijo para você, sabe que eu amo muito você, Tupãzinho. Fala, Neto, beleza? A gente pode esquecer o São Bento, né? Muita gente me critica, porque eu não falo muito do São Bento, porque comecei no São Bento e no comecinho de 90 nós fomos jogando no Corinthians. Primeiro brasileiro, meu e do Guiné também, e conseguimos conquistar junto com vocês. Eu acho que era bom demais, todo mundo se dava muito respeito, não tinha vaidade. Eu era meio fora da curva, assim, né? Meio? Meio não, inteira, né? Eu sempre falo para os caras que eu peguei ali uns quatro, a maioria, né? Você, o Ronaldo, o Márcio, o Mano, o Mauro e o Fabinho e o Marcelo, vocês são os caras que eu acho que levaram o time, né? Nas costas. Tem muitos títulos que os jogadores conseguem, os clubes conseguem, os caras esquecem rapidinho. Esses 30 anos que se passaram, esse gol histórico que você fez, eu não tenho dúvida nenhuma que foi o gol mais importante da sua vida e um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Tupanzinho, o Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! O que ele trouxe de benefício para você? O que as pessoas têm de orgulho de você ter feito esse gol e o que você carrega ele também para a sua família, para a sua cidade, para tudo que acontece na sua vida, Tupan, que você foi importantíssimo, não nesse gol só, porque se você não sofre a falta contra o Bahia, a gente não ia para a final. Obrigado, Tupan, você ter sofrido tantas faltas para mim e eu ter feito tantos gols de falta na minha vida. É, Neto, eu só tenho a agradecer, gratidão. Eu acho que foi um jogo que foi importantíssimo também, quando nós classificamos, que nós pegamos o Atlético Mineiro naquele jogo no Paqueibu. Um jogo difícil, porque o Atlético era o Bambamã, tinha classificado em primeiro lugar. Quando nós ganhamos aquele jogo ali, nós sentimos a firmeza, né? Falou, agora acho que dá para a gente conseguir esse título. Você lembra da chegada nossa? Lembra, pô. No Paqueibu. Não dava nem para entrar no ônibus. Tupanzinho, me conta aí daquilo que todo mundo colocava que o Atlético Mineiro ia ganhar e depois a gente foi Bahia, também o primeiro jogo contra o São Paulo, a gente deitou e rolou. Quem fez a grande jogada foi você e o Fabinho. Esse gol tão importante, né, que você conseguiu fazer. E desse título a importância para você, Tupan? Neto, é como a gente sempre fala, é um jogo inesquecível, não só para mim, como para todos, né? Acho que quem estava no elenco ali desde a comissão técnica, os diretores, né? O seu Vicente Matheus, que queria tanto esse título. E como você falou, você lembrou bem, nós sofremos com o Bahia. O time do Bahia era um timão também, um time que ia para frente de jogadores rápidos, aquele Naldinho, pelo amor de Deus, corria aqui no jogo ali. No jogo final, nós tivemos também várias chances, não demos oportunidade. O São Paulo começou bem melhor, né, no primeiro tempo. Mas nós tínhamos um time que marcava muito bem ali atrás, né? O saudoso Giba, o Marcelo, o Guinei, o Jacenira ali lá de esquerda, o Márcio, o Mano, né? Todo mundo estava com o mesmo objetivo, né? O Ronaldão ali no gol, fechando tudo. E conseguimos esse título, né, para o Corinthians, depois de 80 anos. Depois disso, você passou por outros clubes. Mas esse título foi o que ficou marcado na sua carreira, né? Com certeza, né? Eu saí, depois eu fui para o MNS, né? Acabei voltando e eu fui campeão na América Mineira, brasileiro da Série B e artilheiro. Fiz um belo campeonato lá, fiquei dois anos e meio, né? Até o Pedro nasceu lá, meu filho. Eu tenho muitos amigos lá em Belo Horizonte e quando eu vou para lá é só festa, só todo mundo lembra também desse título. Mas é mais um de 90, né? Não tem como, né, esquecer um de 90. Sempre falo isso na Band, nos meus comentários. O Guinei foi muito importante para o título de 90 e ficou uma imagem do Guinei no lance contra o Boca. O Guinei errou, mas o Ronaldo errou também. Eu errei também, você errou também, todo mundo errou. E aí fizeram um forfé em cima do Guinei com que 19 anos ele veio de São Beto contra você e ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro daquele ano. Você não acha muito injusto isso? Não, o Guinei, além de uma pessoa espetacular, era um grande jogador. Ele sempre dava o bote certo, sempre estava bem posicionado, tinha uma impulsão, né, que era demais. Então ele com o Marcelo de Jean, eles se encaixaram os dois ali. Mas o Guinei foi injustiçado, né? Foi em um daquela época, quando nós lutamos a Libertadores, como você falou, quando ganha, ganha todo mundo. E quando erra, não tem jeito, erra. Errou, ele errou ali no momento que não podia. Ele não queria ter feito aquilo, ele tinha que ter dentro de um bico na bola. Mas o Guinei foi um cara sensacional, foi um cara que, acho que ele jogou a maioria dos jogos em 1990, né? Como eu falei, muito habilidoso, usou uma técnica curada, tinha uma colocação dentro de campo que só ele sabia, ele sabe como fazia naquela época, marcava muito bem, não dava espaço, né, para o zagueiro. E eu acho que ele foi muito injustiçado. A última pergunta, você não acha que os caras arrebentaram muito com a gente, a imprensa, acabaram com a gente, depois tiveram que engolir a gente como campeão brasileiro? Ah, com certeza. Ninguém esperava, né, Neto, que nós íamos conseguir aquele título, né? Nós jogamos demais, né, os jogos, né, contra o Atlético, contra o Bahia, contra o São Paulo, e ninguém acreditava que a gente ia conseguir aquele título. Então, eu acho que foi muita união, muita humildade, né, muita raça. Eu acho que o nosso time era um time que marcava muito, nós não fazíamos muito gol, era você mais ali na frente, né, na bola parada, fazendo gol de tudo quanto é a gente. Então, acho que isso dava uma tranquilidade imensa para nós. Mas, e respeito a todos os jogadores, né, a zaga, o campo do ataque, todo mundo com o mesmo objetivo, com a mesma pele. Quando não dava para voltar, você via o Mauro, fazia sair um ano, chegava também. Só que era o Márcio, né, que ficava mais ali atrás, fazendo como o terceiro ali, né, na frente da zaga. Eu acho que o time era demais. Até hoje, eu sempre falo, né, sempre fiz isso com os corinthianos, que ninguém dava nada para nós. Mas aí, quando nós ganhamos o título, aí foi totalmente diferente. Tupan, obrigado aí de você poder atender aqui no YouTube nosso aqui da Vibra. Um beijo no seu coração. Bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado por tudo que você fez por mim no Corinthians, da sua humildade, do companheirismo seu. Que você continue sendo esse Tupanzinho incrivelmente maravilhoso. Ele sabe que eu amo você. Obrigado pela entrevista. Fica com Deus, eu Tupan. Tupan, 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 t Legenda por Sônia Ruberti